Olá, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é Ana K, pra vocês e com vocês! Galerinha, o vídeo de hoje vai ser a peça de casamento dos meus tios. Vou mostrar tudo pra vocês, desde o meu mundo até quando chegar lá. Mas antes, você aí que não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixa o seu like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e também de me seguir nas minhas redes sociais e parece que vai estar aparecendo aqui na tela. Gente, estamos aqui, hoje vai ser a festa e tá uma correria. Agora a gente tá aqui esperando porque a gente vai fazer a unha. Como que tá a minha unha? Tá muito bonita. Não precisa nem colocar a unha de gel porque ela já é grande. Tô aqui com a minha irmã. Bom dia, gente! Gente, sobre a minha cirurgia, olha... Esse vídeo ainda não tá saindo sobre a cirurgia. Enfim, então, um spoiler do vídeo que vai vir. A Renan já chegou aqui, a Renan aqui vai fazer nossa unha. A minha irmã vai fazer e eu também. E é isso, gente. Estamos aqui no salão, a minha irmã já tá ali fazendo. E daqui a pouco sou eu. E também a gente vai aproveitar e vai fazer o cabelo. Vou fazer uma escova no meu cabelo. E a minha irmã também. Então, vamos ver como vai ficar, né? Porque eu vou ter que estar com o cabelo liso agora. A gente vai ser uma das primeiras a ser atendida, né? Porque o casamento começa às sete horas. Então, a gente tem que estar lá cedo e tal. E a minha irmã a gente vai gravar, tipo, lá cada detalhe. Enfim, então, a gente tem que estar cedo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Apareci aqui com vocês. Voltei, já fiz meu cabelo. Olha, gente, eu fiz prancha nele. Sério, gente, ele tá muito bonito. Olha. Aí eu também fiz as minhas unhas. Tá aqui, ó. Acabou borrando um pouquinho. E não deu tempo de consertar, gente. Porque, sério, a gente tá muito atrasada. Agora vai quase 5h30. Nós tem que estar lá 6h30. Tem só uma hora pra se arrumar. Opa, gente, eu ia sair com uma roupa. Eu não sei que roupa eu vou sair ainda. Porque não deu. A gente procurou vestido. Não achou nenhum vestido por aqui agora. Então eu vou ter que me ver com o que eu tenho aqui em casa. E, tipo assim, roupa de sair de festa. Eu não tenho nada. Vocês viram? Eu falei mil coisas. E não foquei no assunto que era a unha, né? Mas é porque englobou tudo isso. De tudo que aconteceu aí mesmo. Atualizamos pra vocês. Ó, a minha unha. Eu pintei essa cor aqui, ó. Porque é uma cor mais nude. Um clarinho, sabe? No pé, vocês vão ver aí, gente, que cor eu pintei. Que foi essa aqui. Foi um luzinha metálico. Enfim, gente. É isso. Agora eu vou correr aqui pra começar a fazer a minha maquiagem. E aí no final eu vejo que roupa eu vou usar e tudo certinho, né? Gente, ignorem a bagunça. Mas eu tô pronta. Olha isso, gente. É meu look. O vestido preto. Assim, foi de último improviso, entendeu? E aí eu tô com esse casaquinho aqui super top. E meu cabelo, gente, liso. E enfim, nem deu tempo de eu gravar a maquiagem pra vocês. Porque a gente tá super, hiper, mega atrasada. E aí, tipo, fiz tudo na correria. Mas no final deu certo, gente. Foi isso. Eu vou botar um sapato no carro. E é isso. Então, gente, a gente tá indo agora buscar o Lolo lá no final da menina. Ainda bem que o casamento é perto, gente. Então assim, né? Gente, chegamos já. Tá todo mundo aqui. Tá escuro. Ó. A baderna, gente. Todo mundo com seus looks aqui, ó. E enfim, gente. Vou mostrar tudo pra vocês. A gente tá esperando pra poder subir. A mais nozinha. Tamo subindo, a gente tá lá em cima. Chegamos. Chegamos. Gente, a gente vai tirar foto e vai gravar agora alguns tapes de como tá aqui. Tô com uma mesinha aqui, ó. A gente vai fazer o link pra você. Tô com uma esposa de foto. Enfim, os padrinhos vão entrar por aqui. Já por aqui. E isso a gente vai gravar aqui. Ó, gente. Deixa eu estar aqui minha mãe. Dá oi, mãe. Oi, gente. Ó, todo mundo aqui. Todo mundo. Gente, olha as comidas agora. Olha isso. Quanta comida. Essa é a primeira mesa. Ó, gente. Algumas comidas. Não tá tudo aqui ainda, mas meu Deus. Olha o quanto a coisa. Tem ali mais comida. Meu Deus. Muita comida. Gente, tamo agora esperando eles entrarem, né? E aí a gente vai gravar. Então vocês vão ver um pouco dos takes. O que a gente vai gravar aí pra vocês verem tudo sobre o casamento. O que a gente vai gravar aí pra vocês verem tudo sobre o casamento. E aí a gente vai gravar aí pra vocês verem tudo sobre o casamento. E aí a gente vai gravar aí. E aí a gente vai gravar aí pra vocês verem tudo sobre o casamento. E aí a gente vai gravar aí pra vocês verem tudo sobre o casamento. E aí a gente vai gravar aí pra vocês verem tudo sobre o casamento. Amém. 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 Gente, meus loares tinha descarregado, mas agora eu voltei e vou tentar gravar aqui pra vocês, A gente tá na fila pra poder comer, a gente tá morrendo de fome, mas vamos comer e vamos encher a barrinha comendo, né? Gente, olha o tanto de comida que tem aqui, meu Deus! 1, 2, 3, 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18. Estamos indo embora agora, a irmã tá aqui, e olha o grupinho, olha o que eu posso, é aqui, a Gabi pegou o buquê, como você se sente? tem 5 casamentos que eu quero pegar esse buquê, nossa gente, deixa eu falar, Gabi, já tem o pretendente? se for comandante eu quero, ela tem comandante, gente, comandante, é isso, grava eu aí, que você tá bonita, né? gente, ela se acha, entendeu? é isso, gente, vamos gravar um vídeo agora que eu tô ansiosa pra gravar, o Caio me atropelando, eles vão gravar, a Caio manda, eu quero gravar esse vídeo do Caio me atropelando, vamos gravar! Tchau, tchau tchau!